Salve-se rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, por que o plano não deu certo no Arsenal? Por que o Naemre não deu certo no Arsenal? Eu recebi esse pedido de vídeo pelo LivePix aqui, vocês podem ver. Eu não vou ler o nick do cara porque é uma piadinha interna. Ele me mandou 15 reais e falou assim, fala por que o Naemre não deu certo no Arsenal. Eu poderia fazer esse tipo de vídeo e colocar na programação, eu nunca quis fazer muito esse vídeo, por quê? Porque eu sei que eu vou ler comentários engraçadinhos. Eu não tô muito afim de me estressar, eu tô tão low-piece, sabe, quer dizer, tão na paz que eu não quero me estressar. Porque eu sei que eu vou ver comentário que vai me estressar. E o tempo inocentou o Naemre. Campeão da Liga Europa, perdeu aquela Supercopa contra o Chelsea. muito daquele jogo, jogando até bem, perdeu nos pênaltis. Chegou na semifinal de Champions League com aquele... E o Liverpool sangrou pra eliminar eles. E com o time, cara, jogando com Dani Parejo e Capoe no meio campo. Entende? Muito ali no custo-benefício. Chegou no Aston Villa, o Aston Villa aos cacos pós-gerra. Levou a competição europeia. Tá aí no G4. Eu acho difícil terminar dentro do G4. Mas pode ser que vire G5. Se virar G5, já acho mais provável. Mas dentro do G4, eu acho difícil. Se classificou ontem, primeiro, na Conference League. O tempo inocentou muito o Naemre. Mas com certeza, sempre tem aquela piadinha. Treinador de time pequeno e tudo mais. Mas enfim, vocês sabem, né? Quando é pra falar do plano, tem que vir a caráter, né? A caráter, equipe, tinha gravatinha, falar do plano. Porque o plano não deu certo no Aston. Cara, eu não sou torcedor do Aston. Eu vou falar de acordo com as minhas palavras e conhecendo muito o futebol em inglês. Belezinha? Cara, o Naemre, ele é um cara viciado em futebol. A palavra é essa, viciado. Taticamente, ele é viciado, ele é viciado. Como eu posso, sei lá, obcecado pro futebol, por parte tática. Ele... O Naemre, a vida dele é o futebol, sabe? A vida dele é o futebol, a vida dele. Você vê, no Aston Villa, ele perdeu o aniversário dele porque ele queria trabalhar e não queria muito nem comemorar o aniversário dele. Ele é um cara obcecado pro futebol. Quando ele chega no Aston, depois do Paris Saint-Germain, é... Como eu posso falar, ele chega numa situação num clube que existe muitas políticas. Esse tipo de Big Six, Chelsea, Arsenal, United, Liverpool, tem muita política. Eu acho que uma das coisas que ajudou muito o Klopp no Liverpool foi que ele chegou depois que a FSG comprou o Liverpool. Então, basicamente, a FSG vai e traz o Klopp. Então, todo o suporte da FSG ia estar no Klopp. Quando o Naemre chega, o pessoal pouco lembra. Ele era o cara pós-Wenguer. E o Wenguer já tinha essas manhas de conviver com as políticas do clube, os vários setores do clube. O Wenguer, além de ser um cara taticamente bom, ele era um cara que se relacionava muito bem. Diretoria, ele tinha apoio dos donos. O Naemre, ele chega no Arsenal e só focou muito na parte futebol e ele não conseguiu o suporte do clube. Eu acho que o próprio Arsenal aprendeu com isso. Eu acho que foi uma lição pra todo mundo. Então, o Naemre... Aí, uma coisa que, de acordo com o que você lê e até o que ele falou depois da demissão, é que ele sentiu que, cara, ele não esperava ser demitido. Você vê os números dele no Arsenal. Não era tão imoral. 78 jogos, 4 e 3 vitórias, 15 empates, 20 derrotas. Não era algo... Não era muito bom, mas também não era um pesadelo, né? Era um mediano ali com o mês de trabalho, obviamente, e tudo mais. Ele meio que ficou surpreso. E eu acho que o Arsenal aprendeu com ele. Tanto que, tipo assim, o pessoal pouco lembra. Hoje, o Arsenal, o Arteta, o Arteta Ball e tudo mais. Mas o Arteta já umas duas vezes, ó, ficou uma pelinha pra ser demitido. Tanto que o Edu fala. Não era culpa dele. A gente não dava o suporte pra ele. A gente não deu os jogadores pra ele. O Edu falou isso. Então, não adianta demitir o treinador. E o Naemre, cara, ele não conseguiu comprar os apoios ali que sustentam o treinador em Big Six. E ele aprendeu muito com isso. Tanto que ele chega no Aston Villa, ele, quando ele tá negociando com o Aston Villa, o que ele pede? Eu quero que os donos estejam envolvidos e me dê suporte. E me dê suporte. E eu quero trazer pessoas, as pessoas que eu quero trazer, que estejam ali orbitando perto de mim, que me deem apoio e que tomem de conta dessa parte política. Tanto que quando ele, o que o Aston Villa fez agora, contratou quem? O Monche. Mas que o Monche veio pedir de quem? O Naemre. Justamente o Naemre, quando ele pede a contratação do Monche, é porque ele já quer ter um cara lá na hierarquia, que dê suporte pra ele. que acredite nas ideias dele. A janela foi toda baseada no Naemre. Ou você acha que você gasta 30 milhões de euros do Paul Torres, porque o setor de scout do Aston Villa achou o Paul Torres. Moreno. Hã? Tira, irmãos. Cara, tira toda a cara de jogador do Naemre. E o Naemre provou o valor dele chegando no time que não tinha banco. O Aston Villa não tinha banco, gente. E ele conseguiu recuperar muita gente. Bailey, Consa, Cash, Dinheiro, Miggs, eu quero que o Miggs esqueceu. Olha que o Watkins cresceu na mão dele. O Buendia, cara, o Buendia era um dos maiores investimentos do Aston Villa e não tava jogando bem. O Naemre começou a jogar bem, pena que se machucou de joelho. Então, pra você ver, no Aston Villa, ele conseguiu montar, ele conseguiu estabelecer uma estrutura ali, toda dos donos. Ele é muito próximo aos donos do Aston Villa. Ele conseguiu montar toda uma parte política que dá suporte pra ele. Coisa que no Arsenal não tinha. Ele não conseguiu captar isso. Ele era muito focado futebol, parte tática. Ele era um cara ainda, você vê, até no relacionamento com o elenco, ele não era tão bem visto no elenco, porque ele fazia, ele treinava muito, e ele era, sei o que lá, e tipo assim, cara, meio que, tipo assim, alguns jogadores já não tava curtindo muito. Por quê? Os jogadores saíram ali do Venguer, negócio mais liso, mais ali de boa, aí chega um cara disciplinador, restrito como o Naemre, também teve um impacto cultural. Aí você junta, os jogadores já meio que viram o rosto pra você, você não tem muito apoio da diretoria, e os resultados não eram consistentes, essa é uma receita complicada pra você superar. Foi demitido. Tanto que na Inglaterra fala, por exemplo, se o Arteta vem pós Venguer, teria acontecido a mesma coisa com o Arteta. E por isso que eu falo, o Arsenal, pós o Naemre, aprendeu também. Eu acho que foi uma lição tanto para o clube, tanto para ele. Eu já comentei, o United aí tem rag, ficha um Naemre, Chelsea Pochettino, ficha um Naemre. Ele aprendeu muito, gente, treinador vai evoluindo, o Fernando Diniz aqui no Brasil. Era a grande reclamação do Fernando Diniz, a parte humana, Diniz, ele é um cara que se desgacha com o tempo, você vê o Elen, ele aprendeu muito com isso, ele soube achar um equilíbrio e esse Elenco do Fluminense come grama por ele. Mais um Naemre, é o cara que... Óbvio, isso é difícil você cravar, mas eu acho que ele está destinado a grandes coisas, cara. O trabalho do Aston Villa, o trabalho dele no Aston Villa é um negócio de louco, cara. É porque o pessoal tem a questão do contexto, entendeu? É, por exemplo, o trabalho do Aston Villa dele é como, sei lá, pegar aqui no Brasil, pegar um Cuiabá só com os investimentos ali e levar para uma fase de... para um Bó Libertadores. É basicamente isso, entendeu? O pessoal não tem noção com investimento pequeno, o Aston Villa tinha... tinha... Toda a grana do Grilich, eles gastaram praticamente ali para o Gerra. O Gerra pediu coutinhos da vida. foi em dias ali, muito daquele dia do Grilich foi rifado e ele aprendeu muito que ele chegou no Aston Villa e o clube todo hoje, todo o Aston Villa rotaciona ao redor de um naembre. E quando você tem o elenco... Aí, ó, para você ver como era o contrário. No Aston, o elenco virava o rosto para ele. Ele não tinha o apoio, muito apoio da diretoria. Ele não conseguia comprar, ganhar esse apoio, essa parte política dentro dos clubes. No Aston Villa ele tem os jogadores que compram a ideia dele com o seu convocado. O Watkins agora inúmeros, cara, o Watkins só pede para o Haaland e para o Salah. Olha o nível que ele está jogando. Ou seja, os jogadores compram sua ideia. A diretoria, os donos, todos te dão suporte. Essa é uma receita para quem, rapaziada? para dar certo. Para dar certo. No Aston ele não tinha as duas coisas. No Aston Villa ele tem as duas coisas. E eu acho que se ele sair do Aston Villa e ele for para um time grande, eu acho que ele já vai ele já vai chegar sabendo. Agora eu sei o que é preciso para você ter o time lhe dando apoio. Donos, torcidas, jogadores. Agora eu sei o que eu preciso. Mas, velho, eu não vejo ele saindo a não ser que realmente chegue um time aí. Né? E queira muito grande assim, tire ele. Mas eu acho que ele vai permanecer uns dois anos no Aston Villa. E cara, com mais dois anos no Aston Villa, eu acho que ele leva o Aston Villa para uma Champions League. Porque ele é bom. Taticamente falando, para mim, ele é o treinador que melhor monta o 4-2-2-2 do mundo. É ele. Taticamente falando, para mim, ele é top 5-6 do mundo. Tranquilamente. Agora, depende muito do material humano que você trabalha também, né? Cara, você imaginar que você chegar na semifinal de Champions League com capoei para erro com 30 anos no meio campo? Se isso não é de admirar, meu rapaziada, eu não sei mais o que é. E no Aston não deu certo. Simplesmente não deu certo. As coisas no futebol, cara, infelizmente acontece. Infelizmente. Agora, ele aprendeu. E, gente, eu vou terminar o vídeo falando assim, agora até a parte um pouco mais humana. Gente, o ser humano evolui. O ser humano evolui. Todos os erros na nossa vida servem de aprendizado. Escreva sua vida com um lápis e não com uma caneta. Porque quando você escreve com um lápis, você pode ir lá e você apaga. Entende? E na vida é isso, cara, um constante. Não se feche para a mudança. Não se feche para a evolução. Acorde todo dia querendo ser uma pessoa melhor. Profissionalmente, cara, você evolui. Por exemplo, na minha vida de carreira, eu cometi erros na época que eu trabalhava no aeroporto que hoje eu acho que eu não cometeria. E acontece. Ou a gente vive numa sociedade que está cobrando, muita gente cobrando perfeição e gente que não é perfeição. isso é perfeito para você cobrar a perfeição dos outros. E o futebol, cara, é o esporte mais dinâmico que existe. Hoje ele está em alta. Se ele levar três, te batar na seguida. Vai estar embaixo. Entende? E, cara, você vê, eu tenho muito medo dessa expectativa que estão criando aí. Ah, de Aston Villa, título G4. E eu acho que, cara, eventualmente, ele vai oscilar. Você vê, agora ele pega o Bunemalf, já pensou? Ele pede para o Bunemalf fora, o Bunemalf está... uma crescente. Depois ele tem City em casa, Arsenal. Belezinha? Então, cara, na sua vida é isso, uma constante evolução. Tamo junto, é nóis. Valeu. Falou. Falou.